MÚSICA Subiu o Muniz É pra comemorar Ainda acabando de perna à esquerda Vai cruzar pra área O pivô do Muniz Vai bater pro gol Pra fora Aqui vem o Flamengo De novo o Muniz É pra comemorar Comra ele a bola Cruzamento pra área É pro Muniz Que gol As gols O Melão desce com o Lázaro Arriscou pro gol Flaga Salvou o Mishael Cruzou pro Muniz Gol Ação ali do Marcinho Rodrigo Muniz na frente Caiu o zagueiro Muniz Gol Nasce da roubada do Vitinho Cabeçada do Mishael Rodrigo Muniz Ganha do Benevenuto Gol Artilheiro na base do rubro negro E olha o vacilo Rodrigo Muniz Cara a cara Rodrigo Muniz Gol Coxa Rodrigo Muniz abre o placar Logo aos dois minutos Do primeiro tempo O Ceará deu o recado Com 30 segundos Chutando uma bola no gol O coxa